vai oi pessoal hoje é brincadeira das profissões da piscina mas antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que é família Liderline e para o parque eu não falo mais família Liderline Liderline oficial então bora começar esse vídeo porque tá muito legal vamos saltar meu cabelo vamos lá vai funcionar assim eu vou falar uma letra e você vai ter que me falar uma profissão e a mesma coisa comigo com as letras do alfabeto em ordem vai no já como assim fala alguma letra arquiteto b não mas ai agora eu falo b pra x ah eu tô entendendo vai b bombeiro c c sim ah pera carteiro vai vai diz a letra d dentista ai é né é eletricista e agora f farmacêutico é minha vez obrigada farmacêutico g galo nele não não g com g vamos lá passa h passa i j j j j deixa eu ver com j dentista j j j vamos lá galerinha ajudando a gente galerinha uma j j j j h j j j j L A L A L não sabe A L L Médica N Navieiro Não, não existe navieiro Vamos lá O Otoculista Muito bem P O que é o Otoculista P Predeiro P Predeiro e personagem R Ratinho Problema do ratinho Profissão, Jéssica Repórter Tá querida R S Tesoureiro U O O O O O O O Vamos lá Letra U V V Vendedor X X X Chocador Não X Z Zagueiro Muito bem É isso aí Família Lima B Família Lima BR Só alegria e diversão Para sua família Vem se divertir com a gente Galera Deixando bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Nem terminou ainda Nem terminou Vamos lá É só o costume de falar Vai Deixa eu ver Agora é com as vogais Não pode repetir Armador Armador É uma posição de jogador de futebol E é um trabalho Arquiteto Não pode que já falou Não Sim Mas somos agora Não mãe Mas agora já iniciou Não pode falar repetido Artilheiro Eu falei isso Não Eu falei o que então Não sei Eu falei isso Não Jéssica Armador Armador Ah pois é Armador central É Ah é Envermelho Estorquista Hã? Estorquista O que é isso? Estorquista Não Não existe Para de Existe sim Ele estorca as pessoas Não é Que fizer o trabalho Mãe Estorca Estorca Não Não tem nada a ver Pense que me deram Não Não Vai falar Vai ficar Vai ficar E Informática 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 Informático Da informação Na internet Ou Espera Oculista Não Não pode falar A mesma coisa Otorricologista É Pode ser Vamos lá Última Última Para finalizar É Cuidado Adiós Não 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 Sabemos Então Galera Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Fui Música 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 Música